Salve, salve! Começando o dia de hoje, né? Voltando aos poucos a nossa rotina de trabalho, mas ainda não podemos estar 100% por causa dessa pandemia, né? Mas hoje damos uma paradinha aqui nessa cidade de Pujuca, que há um tempo atrás teve um boom econômico por conta da refinaria que aqui foi construída E houveram muitas promessas de trazer siderúrgicas, de trazer fábricas e algumas até se instalaram aqui ainda Mas o tempo fez com que grande parte desse comércio depois desses serviços se extinguírem, né? Por várias questões de políticas, sociais, etc, etc Lembro até que até estaleiro aqui que criaram, que hoje está até em recuperação judicial Mas aqui é a cidade de Pujuca, que é a cidade que era ao meu ver Pra ser a grande, digamos, beneficiada, né? Nesse boom Eu me lembro aqui do imóvel Que muitas vezes você alugava por 200 reais, 300, passou pra mil em meio de um mês Eu tinha um escritório aqui, que eu pagava 300 reais de aluguel E a dona do escritório quis aumentar pra mil e duzentos, mil e trezentos Isso fez até que afastasse muito dos pequenos investidores, digamos Que pensaram se instalar O aluguel de uma casa aqui era um preço absurdo Coisa de pagar dois mil, três mil reais e às vezes um quarto simples, uma casa simples E essa aqui era a Ipojuca de oito, sete anos atrás, acredito, mais ou menos Hoje estamos aqui tentando recuperar a nossa economia Vamos aí filmando o nosso dia de hoje Daqui a pouco partimos pro destino E vamos aí se inscrevendo aí no nosso canal Mas depois de quase 20 minutos procurando um lugar pra estacionar A gente resolveu parar por aqui nesse cantinho Resolveu não, né? Conseguimos localizar esse cantinho aqui pra estacionar um pouco distante lá do local onde eu vou Mas pelo menos conseguimos salvar, porque foram uns 20 minutos aí rodando pela cidade É que a entrada dizem que é a entrada de uma usina, tem uma usina lá pra dentro Mas foi o que a gente conseguiu até agora Estou caminhando aqui enquanto já trabalhei como vocês fazem, procurando um lugar pra estacionar Estacionei, estou indo destino aí o ponto de encontro do meu trabalho Encontrei esse estádiozinho aqui, ó Está aqui no município de Ipojuca Está aqui no município de Ipojuca Não dá pra estar agora Está aqui no município de Ipojuca Obrigado.